Banda 007 Quem bate esquece, quem apanha não Em cada som tem uma reação O preço do meu erro Tô pagando com a solidão E o que mais me dói é saber Que as noites vão amanhecer sem você Aí só Deus sabe como vai ser E a roupa que você usou Na última vez que a gente ficou Ainda está aqui Você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair até me divertir Inconsequentemente eu terminei sozinha Eu reneguei o amor Feri a minha flor Quando as flores se fecham Sobre a sua espinhos Aconteceu trair até me divertir Inconsequentemente eu terminei sozinha Eu reneguei o amor Feri a minha flor Quando as flores se fecham Sobre a sua espinhos Sei que perdi a sua espinhos Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo E o que mais me dói é saber Que as noites vão amanhecer sem você Aí só Deus sabe como vai ser E a roupa que você usou Na última vez que a gente ficou Ainda está aqui Você deixou pra trás E esqueceu como esqueceu de mim Aconteceu trair até me divertir Inconsequentemente eu terminei sozinha Eu reneguei o amor Feri a minha flor Quando as flores se fecham Sobre a sua espinhos Aconteceu trair até me divertir Inconsequentemente eu terminei sozinha Eu reneguei o amor Feri a minha flor Quando as flores se fecham Sobre a sua espinhos Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo Sei que perdi o foco Perdão eu só fui vítima de um copo E se juntar Todas as luzes de São Paulo Dos prédios e dos carros Ainda não vai dar Nem a metade do que eu sinto aqui Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar É um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acende Banda zero zero sete Marcelo Cedês ponto Médio Tentar somar E se for pouco resultado Junto a todos os estados Ainda conta o mar Será que agora dá? E aí? Você tá duvidando de quê? Se ainda não tá bom me diz Se falta alguma coisa pra você Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Quer que eu faça chover Pra poder contar os pingos da chuva E ver que cada gota é um te amo pra você Depois de tudo sai na janela pra ver Eu tô em cada luz que São Paulo acende Banda zero zero sete Banda zero zero sete Sabe isto eu não sei Se é louco pra o meu lugar Sabe isto eu não sei Se é louco pra o meu lugar Sabe isto eu não sei Se é comigo que quer ficar Se é louco pra o meu lugar Sabe isto eu não sei Se é comigo que quer ficar Sabe isto eu não sei Já não sei Se é amor ou paixão O que sente por mim Sentimentos confundem Só sei dizer Que sua indecisão já me faz sofrer Coração bagunçou demais Numa noite você me procura Outra noite corre atrás dela Se decida a vida não espera Em um dia me acorda com flores Mas café da manhã é com ela Se decida a vida não espera Sabe isto eu não sei Se é louco pra o meu lugar Sabe isto eu não sei Se é comigo que quer ficar Sabe isto eu não sei Se é louco pra o meu lugar Sabe isto eu não sei Se é comigo que quer ficar Se é comigo que quer ficar Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me diz se adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijo Aí lembrou de mim não teve jeito Aí lembrou de mim não teve jeito Beijou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Saber ser alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse é alguém perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Banda 007 Marcelo Zegues.net Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vim te contar minha situação Ele me pediu separação Oh seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A carne é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha Eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrego o último recado Eu não consigo olhar na cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continuo apaixonada Banda 007 Tô levando uma vida de cão Tô sofrendo E vim te contar minha situação Ele me pediu separação Oh seu advogado Isso tá atormentando a minha vida Tá me deixando num beco sem saída Há uns dias não durmo direito Só por causa de um bonitão A carne é fraca e eu caí em tentação Ele já tá falando em divorciação Me diz aí doutor o que é que eu faço agora Se eu fui a errada da história Tudo que eu tinha Eu joguei fora Seu advogado Fala pro juiz que o caso tá encerrado Eu abro mão de tudo Perdi o melhor homem do mundo Seu advogado Só entrego o último recado a ele Eu não consigo olhar na cara dele E ainda estou muito envergonhada Mas que por ele continuo apaixonada A mão no copo e o cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo E o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor A mão no copo e o cotovelo no balcão Perdi a senha do wi-fi pro seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de saber como ela tá Cada foto que eu olho É uma dose que eu tomo Eu dou um gole e choro Eu dou um gole e choro Minha vida parou Vi que a dela andou E aí que eu vou bebendo E o seu João enriquecendo Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Ai que saudade do caramba Que eu tô O coração não entendeu que acabou Ai que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse wi-fi Senão eu vou morrer de amor Manda zero zero sete Manda zero zero sete Já chega cansei Insistir nesse nosso romance fracassado Pareço até um cachorro idiota Correndo atrás do rabo Cansei Dessas idas e voltas O amor se perdeu no caminho Se eu desconheço Tá lendo a mensagem Duvidando e rindo Queria ver sua cara Quando ver minha foto sumindo Vai tentar responder E só vai ter um risquinho Se depender de mim O seu online Não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim O seu online Não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Manda zero zero sete Manda zero zero sete Cansei Dessas idas e voltas O amor se perdeu no caminho Se eu desconheço Se eu desconheço Tá lendo a mensagem Duvidando e rindo Queria ver sua cara Quando ver minha foto sumindo Vai tentar responder E só vai ter um risquinho Se depender de mim O seu online Não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim O seu online Não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Se depender de mim Se depender de mim O seu online Não vai ver meu escrevendo não Vai ficar sofrendo sim Vai querer voltar pra mim Você foi o homem da minha vida no passado Hoje não passa de um contato bloqueado Banda 007 De pijama ou maquiada Desbocada ou educada De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TPM ou sossegado Viajando ou aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto E esperando por você Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto E esperando por você E pode entrar sem Bater Banda 007 Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo Com raiva ou medo De fogo ou desejo Suas virtudes E os seus defeitos Põe tudo na mala Não esquece de nada Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto E esperando por você Vem Vem pra minha vida Vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto E esperando por você Pode entrar sem Bater Banda 007 Banda 007 Resolve logo Eu ainda gosto Não deixe acabar de vez Não vou aceitar seu talvez Como resposta O meu travesseiro Ainda tem seu cheiro Ainda tem seu cheiro Mas esse cheiro passa E aí perde a graça Não tem mais volta Eu já tava colocando Outro sorriso Que completa o meu Mas não deu O perfume era seu E olha a sorte que se deu E olha a sorte que se deu Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele papo colar Se esse alguém me leva simbora O que você faria agora? Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora Manda 007 Eu já tava colocando Outro sorriso Que completa o meu Mas não deu O perfume era seu E olha a sorte que se deu Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele papo colar Se esse alguém me leva simbora O que você faria agora? Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora Já pensou Se aquele beijo rolar Se aquele papo colar Se esse alguém me leva simbora Se esse alguém me leva simbora O que você faria agora? Se aquele beijo rolar Se aquele abraço demora A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora A fila tá grande lá fora A fila tá grande lá fora Cuidar do sorte não é toda hora A fila tá grande lá fora Banda 007 Se esse é o preço por amar Eu prefiro te esquecer Eu não quero mais sofrer Eu procurei Eu procurei Por você Por onde andou A saudade Feriu O meu coração Eu te peço Perdão se Fui eu que errei Quero ter você Quero ter você Pela última vez Vem curtir o carretão Vem curtir o carretão Live show 4K Live show 4K Live show 4K Vem curtir o carretão Vem curtir o carretão Com Didi Jara e André Live Vitor Lima e David Show Se esse é o preço por amar Pagar o amor Com dor Eu prefiro Eu prefiro Te esquecer Eu não quero Mais sofrer Eu procurei Por você Por onde andou A saudade Feriu O meu coração Eu te peço Eu te peço Perdão se Fui eu que errei Quero ter você Pela última vez Vem curtir o carretão Vem curtir o carretão Live show 4K Live show 4K Vem curtir o carretão Vem curtir o carretão Vem curtir o carretão Com Didi Jara e André Live Vitor Lima e David Show Vem curtir o carretão Vitor Lima e David Show Eu briguei Jadiei 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 Na raiva mandei o porteiro Proibir sua subida Natural Fiquei Fiquei mal Quando eu percebi Que expulsei O amor da minha vida Saí desesperado Saí desesperado Pro elevador Mas ele Emperrou Desci Feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi Se não tava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Banda 007 Saí desesperado Pro elevador Mas ele Emperrou Desci Feito maluco Pela escada de emergência Lá do décimo andar Seu táxi Se não tava mais lá Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Taxista Eu pago o dobro Pra ela voltar Taxista Volte com esse carro agora Taxista Esse homem te implora Taxista Se ela for pro Canadá Eu pago o dobro Pra ela voltar Banda 007 Banda 007 E até cair Vem Se é pra morrer Se é pra morrer Que eu morra de cachaça Se é pra sofrer Que eu sofra de ressaca E não de amores por você Iê, 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 iê É demais pra mim, eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim, eu tô ficando louca Uou, uou, dererere, dererere Banda 007 Se é pra morrer que eu morra de cachaça Se é pra sofrer que eu sofra de ressaca E não de amores por você Iê, 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 iê E você vê se para de fazer pirraça Você vem me provocando e eu correndo de você Não quero nem de graça Eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim, eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim, eu tô ficando louca Prometi que nunca mais ia beijar sua boca Mas você chegou em casa e foi tirando a roupa Assim não dá, não resiste É demais pra mim, eu tô ficando louca Você me deixa louca Você me deixa louca Você me deixa louca Com certeza Se beber deu trabalho Vou pra cima da mesa Me segura que eu caio no chão Tá doendo demais esse meu coração É que a saudade hoje veio de galera E trouxe o cheiro e o rosto da boca dela Não tá fazendo é fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ela Estrago a minha vida ou a vida dela Banda 007 É que a saudade hoje veio de galera Me trouxe o cheiro e o rosto da boca dele Tá facinho de eu fazer uma besteira Tem um litro e um copo vazio e um celular dando bobeira Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Ninguém é de ferro Ninguém é de ferro Chora, não paga imposto e nem faz mal à saúde Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti Mas uma coisa é certa Se eu ligar da merda Se eu ligar pra ele Estrago a minha vida ou a vida dele Banda 007 Por quanto tempo dura uma solidão Não sei como existo sem ter o meu coração Que como um menino fugiu foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem Devolva meu coração Se não me entende bem Devolva meu coração Devolva meu coração Devolva meu coração Por quanto tempo dura uma solidão Não sei como existo sem ter o meu coração Que como um menino fugiu foi pra você Tudo que eu quero é uma explicação Tudo que eu quero é uma explicação Mas se você não tem Devolva meu coração Se não me entende bem Devolva meu coração 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 Manda 007 Minha resposta é sim, pra onde você quiser me levar Eu deixo tudo aqui, porque tudo sem você não é nada Me leva na mala, me bota no cor O que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro, sem ti não sei viver Me leve aonde você for, carregue nos seus braços pra eu não perder Nenhum dos seus abraços pra tocar seus lábios Posso ser batom, seu subconsciente como um sonho bom E se achar que desse jeito eu ocupe espaço Então posso ser salto do seu sapato Ou marcar passo seja a solução Pra ficar colado no seu coração Banda 007 Minha resposta é sim, pra onde você quiser me levar Eu deixo tudo aqui, porque tudo sem você não é nada Me leva na mala, me bota no cor O que eu não posso é ficar sem você Eu te adoro, sem ti não sei viver Me leve aonde você for, carregue nos seus braços pra eu não perder Nenhum dos seus abraços pra tocar seus lábios Posso ser batom, seu subconsciente como um sonho bom E se achar que desse jeito eu ocupe espaço Então posso ser salto do seu sapato Ou marcar passo seja a solução Pra eu ficar colado no seu coração Me leve aonde você for, carregue nos seus braços Pra eu não perder nenhum dos seus abraços Pra tocar seus lábios posso ser batom, seu subconsciente como um sonho bom E se achar que desse jeito eu ocupe espaço Então posso ser salto do seu sapato Ou marcar passo seja a solução Pra ficar colado no seu coração Esquece de uma vez o mal que ela te fez Ficou lá no passado, é coisa de ex Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Mostra pra ela que você agora é meu O amor que você deu ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ela se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Mostra pra ela que você agora é meu O amor que você deu ela não mereceu Ela só tá fazendo a gente brigar E aí cê vai deixar Não deixa ela se aproveitar dessa situação Não deixa não Eu vou, vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou, vou descontar a raiva dela na sua boca Vou dar o troco tirando a sua roupa Trazer você pra mora na minha cama Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou Vou dar o troco tirando a sua roupa Eu vou contar pra ela que a gente se ama Eu vou É pra você ter avisado Que não queria mais Tava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucaria ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi-se a aventura Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Banos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Manda 007 Mas seu corpo quis correr o risco E foi-se a aventura Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Banos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Pode tentar esfregar pra tirar o perfume da outra Pode enxaguar pra pagar a marca de batom da sua roupa Com álcool, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais a sua consciência tá suja Suja A luz amarela do quarto em que a gente dormiu Por dois anos, uns dias me fez relembrar Que eu sabia de fato que era ser feliz Deslize ou vontade própria Eu tranquei a porta E abri a janela, pulei pra bem longe da felicidade E aí eu caí As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Ei, admito que foi minha culpa Já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que diz o reino a sua família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu, não Traição não tem Banda 007 As coisas não iam tão bem entre nós Mas nada justifica uma traição Ei, admito que foi minha culpa Ela já sabe minha opinião Já deixei minhas coisas lá de fora Já que insiste que não vai embora Não me olha assim que eu não mereço Hoje eu sou alguém que eu desconheço Já que diz o reino a sua família Isso ia acontecer um dia Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu, não Traição não tem Uma hora as coisas vêm à tona Eu aceito o seu, não Traição não tem Perdão Não falo de sentimento à toa nunca Fui carinhoso assim com outra pessoa Então quando ouve da minha boca acredita Eu te amo, não duvida Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo Mas quem me conhece sabe que eu tô mudando A maior prova de amor Tô te mostrando É tá com você aqui do lado Apagando o contatinho Um contatinho E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence é muito fácil Prova de amor é ter que apagar os contatos Banda 007 Sei que não sou santo, tô longe de ser um anjo Mas quem me conhece sabe que eu tô mudando A maior prova de amor Tô te mostrando É tá com você aqui do lado Apagando o contatinho Um contatinho E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence é muito fácil Prova de amor é ter que apagar os contatos Contatinho Por conta a ti E aí, será que agora acredita em mim? Falar te amo não convence é muito fácil Prova de amor é ter que abrir mão dos contatos Banda 007 Quero nadar nas suas águas Nas ondas dos seus cabelos Sentir seu corpo molhado A deslizar nos meus dedos Eu quero olhar nos seus olhos Sem duvidar do que faço Quero beijar tua boca E te prender nos meus braços Sereia Sereia Te amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei assim Banda 007 Eu quero estar com você E não me importa o que é certo Hoje mesmo Hoje mais vezes distante Me sinto ainda mais perto À noite eu sonho dormindo De dia eu sonho acordado Que um dia todos os dias Eu estarei do seu lado Sereia Sereia Te amo Te amo Te quero Comigo Pelas estradas por onde andei Alguém igual eu nunca encontrei Você é tudo o que eu quero pra mim Jamais amei Jamais amei assim Sereia Te amo Sereia Te amo Sereia Te amo Sereia Banda 007 Banda 007 Quando você se foi Meu coração sangrou, sofreu E eu vivo nessa solidão Só eu sei o quanto dói Ninguém merece não Hoje o tempo passou Hoje o tempo passou E eu imploro pra você Eu te peço pra voltar Foi meu erro que feriu esse seu coração Você me viu passar na rua E diz que eu tô mais linda E se esquece que no passado Eu fui de você Sou de você Eu amei você Com Valeria Dondoca Com Valeria Dondoca Eu mudei Com Valeria Dondoca Eu mudei Com Valeria Dondoca Moda feminina Quando você se foi Meu coração sangrou, sofreu E eu vivo nessa solidão Só eu sei o quanto dói, ninguém merece não Hoje o tempo passou E eu embora o pra você Eu te peço pra voltar Foi meu erro que feriu esse seu coração Você me viu passar na rua E diz que eu vou mais linda E se esquece que no passado Eu fui de você Sou de você Eu amei você Com Valéria Tondoca eu mudei Nessa satisfação Ver de você Agora sabe que eu superei Com Valéria Tondoca Moda Feminina Moda Feminina Banda 007 Você anda caprichoso Nessas últimas saídas Perfume novo Não usa roupa repetida Será que é pra mim Tanta dedicação Vai no barbeiro Um corte novo Você só quer inovar Mas na balada Nunca mais quis me levar Não é pra mim Tanta dedicação Então entra na cena Invertigadora Mulher que descobre Marca de batom E o perfume novo De alguma outra fã E me faço de besta Pra não perceber Que já sei suas mães Que cola em você E o flagrante Vai acontecer amanhã Você vai curtir o alto som Junto com outro novo amor E eu vou ter razão Pra largar você DJ China insuperável Vai tocar DJ Júnior e Roger Belém Vou fazer eu esquecer você Aqui no Odesson Banda 007 Você anda caprichoso Nessas últimas saídas Perfume novo Não usa roupa repetida Será que é pra mim Tanta dedicação Vai no barbeiro Um corte novo Você só quer inovar Mas na balada Nunca mais quis me levar Não é pra mim Tanta dedicação Então entra na cena Invertigadora Mulher que descobre Marca de batom E o perfume novo De alguma outra fã E me faço de besta Pra não perceber Que já sei suas mães Que cola em você E o flagrante Vai acontecer amanhã Você vai curtir o alto som Junto com outro novo amor E eu vou ter razão Pra largar você DJ DJ chino insuperável Vai tocar DJ Júnior e Roger Belém Vou fazer eu esquecer você Aqui no Odesson Banda 007 Banda 007 Não se esconda Não se esconda Desse meu amor O medo me consome Tenho dúvidas Se você mudou Não me causa dor Já lhe falei Tô com saudade de você Duvidar pra quê Nem mesmo o tempo Apagou o que restou Daquilo que passou Vem curtir o trepidante O furioso da Amazônia Eu quero provar Que te amo Eu vou curtir o trepidante O furioso da Amazônia Diz que ama e trai Ou se distrai Banda 007 Menina Me ligue Responda Não se esconda Desse meu amor O medo me consome Tenho dúvidas Se você mudou Não me cause dor Já lhe falei Tô com saudade de você Duvidar pra quê Nem mesmo o tempo Apagou o que restou Daquilo que passou Vem curtir o trepidante O furioso da Amazônia Eu quero provar Que te amo Eu vou curtir o trepidante O furioso da Amazônia Diz que ama e trai Ou se distrai Ai O furioso da Amazônia Amém.